Hulk vs Siren Head, quem será que tem mais potência pra conseguir vencer essa batalha? De um lado temos o cara, o Hulk, o bicho monstro gigante e super poderoso que quando fica com raiva, meu irmão, ninguém segura, parceiro. E do outro lado temos ele, ele, o cabeça de sirene, o nosso Siren Head, aquele corpo que parece galhos de árvore bem finos, mas que solta um som assustador e parece até um speaker man do cabeça de privada. Enfim, vamos ver quem vê esse negócio, irmão. Vocês mandaram esse vídeo aqui e vamos ver qual que é a brisa desse negócio. Play! Tá, guardou uma aliança dentro da boca de uma galinha. Até agora eu não entendi o que tem a ver com a luta entre Hulk e Siren Head. Pediram ela em casamento, Hulk? Ah, foi pedir ela em casamento, entendi, entendi. Foi pedir ela em casamento, aí deu a galinha, era pra ela pegar a aliança dentro da galinha, só que ela pensou que ele tava dando só uma galinha, não uma aliança. A burra não oiou dentro da galinha. E ficou brava, ela falou, mano, você tá me pedindo em casamento com uma galinha? Foi isso que eu entendi. Ih, olha o Siren Head, tô ouvindo. Olha o Siren Head. Tô ouvindo, tô ouvindo. E não sou bobo. Vixi, deu ruim. Ih, olha o Siren Head, meu irmão. Ele pegou o busão, é isso? Vamos lá. Ih, olha o cabeça de galho aí, meu irmão. O cabeça de sirene no bagulho, meu parceiro. Olha uma pessoinha lá. Tadinho da pessoinha. Ih, vai ter que chegar o Hulk pra ajudar mesmo, meu irmão. Olha lá, pegou. Pegou a mulher. Pegou a mulher. Pegou a mulher. Tá com a galinha. Por que? O sirene red tem medo de galinha? O que é possível não tacar a galinha? Ih, o sirene red tem fobia de galinha, meu irmão. Tá dando a galinha, ô... Lerdão. Esqueceu? Você mesmo botou? Ih, ele quer pegar agora pra recuperar a aliança. Ô moço, foca em sobreviver agora. Não foca em aliança não, meu parceiro. Esquece a galinha. Ai, meu Deus. Olha o tamanho do pé do bagulho. Meu Deus do céu. Ui, pegou a galinha. Devolve a galinha do mal, ô seu afogado, caramba. Ele comeu a galinha. Ele comeu a galinha. Ele tá achando que é galinha de verdade. Ele tá achando que é frango. Ele tá achando que é frango. É tipo, acha, ô puro. Vai morrer engasgado com a aliança aí, ô. Cabeça de privada, não. De sirene. Meu irmão, não sei nem, mas eu acho que ele viu que você entrou aí embaixo. Ele sabe que você tá aí, meu irmão. E ele vai pegar esse carrinho como se fosse um carrinho Hot Wheels e vai te tirar. O que que eu falei? O que que eu falei? Eu previ. Cadê o Hulk pra ajudar, mano? Sai com o que aparece agora pra salvar ele? Se não aparecer esse maluco, vai de base, mano. Se não aparecer ninguém pra salvar agora esse maluco. Ah, ó o homem. Olha o nosso chefado verde. O homem chegou, meu parceiro. Respeita. Os de verdade eu sei quem são. Nossa, como ele é pequenininho perto do Siren Head, mano. Porque o Hulk é grande, mas perto do Siren Head. Oxe, que isso, mano. Ah, tá. Ele mandou o maluco sair pra ele poder tacar um carro no... Caramba, que animação da hora, meu irmão. Meu Deus. Meu Deus, que da hora. Ele tá voando. Ele virou um helicóptero. Ele virou um helicóptero. Ih, mas vai dar uma tontura? Mas vai dar uma tontura? A aliança tá aí dentro ainda? Tá, tá. O maluco quase arriscou a vida dele pra dar aliança, mano. Ela ainda tá brava com a galinha. Não ia chata, mano. O cara quase morreu. Mesmo que fosse só uma galinha, aceita a galinha. Ah, não. Eu não casava mais, não. Se fosse só uma galinha mesmo. Ele tá dando de coração. Não, ô... Nossa, ô... Ô, Hulk. Ixi, bugou o bagulho, mano. Para de gritar. Esse aqui é o Siren Head agora? Sua sirene tá mais alto que o Siren Head, meu irmão. Ela não sabe se ela grita de medo, se ela grita de felicidade. Olha lá, vai voltar pro medo. Mano, o que que é isso? Você tá fazendo uma história de romance no meio de uma guerra? O que que é isso? Uai, ainda bem. Desligou. Nossa, não aguentava mais. Desligou, desligou. Olha, até ficou em silêncio agora. Puxa, é mais barulhento que o Siren Head, tô falando. Ele vai deixar a mulher dele lá, mano. O que que ele vai fazer, mano? Mano, esse maluco tá ali na mó tranquilidade com a guerra acontecendo. Eu estou com uma cara de entediado, como se tivesse nada diferente acontecendo em volta deles. Tem simplesmente um Hulk lutando com o Siren Head. Não, não é possível isso que eu tô vendo, não. Não é possível isso que eu estou assistindo, não. Não pode ser real. Quer dizer, óbvio que não é real, mas não pode ser. Quem escreveu esse roteiro, mano? Eles estão tentando fazer mais barulho que o Siren Head. Oh, o Hulk é shapeado, irmão. Olha as costas do maluco. Ah, ele tampou o ouvido com duas galinhas. Mas se apertar essa galinha, vai ser um som mais alto do seu ouvido. Vai ser um... Nossa, tomou uma apostada na cabeça. Vai, Hulk. Acredita no seu potencial, Hulk. Acredita no seu potencial. Oi, Ian. Nossa, fez o Siren Head parecer levinho agora, mano. O som de metal fez... Olha lá. Parece que ele é feito de lata. Amassou a lataria do Siren Head. Deu um soco na lata dele. O que tá acontecendo, meu irmão? Oxi! O Siren Head começou a fazer uma dancinha, mano. Essa dancinha é antiga, hein? Eu gostava de fazer essa dancinha que ele tá fazendo. O que é isso, mano? Não, não acabou. O que? Acabou ou não acabou? Não, não acabou não. Do nada os caras fizeram uma propaganda no meio. Ah, não. Acabou sim. Agora entrou outro vídeo. Ah, tá. O do Hulk acabou. Mas cadê? Quem ganhou? Alguém entendeu? Quem ganhou? Acabou com o Hulk dando um soco na cabeça dele. E o Siren Head dançando. Eu não entendi. Eu não entendi. Quem ganhou? Caramba, agora fiquei confuso, meu parceiro. Você entendeu alguma coisa nesse final aqui? Alguém me explica. Porque eu não entendi quem ganhou. Acabou literalmente o Siren Head fazendo isso aqui, ó. Eu sei, eu sou rápido. Eu sei, eu sei. Nossa, vai doer o hein? Ai, tu vem. Acabou com ele fazendo essa dancinha. E o Hulk na cabeça dele pendurado. Se você entendeu, me explica. Porque eu não entendi, não. Mas enfim, se tiver alguma outra coisa que vocês querem que eu reaja, você comenta aqui pra mim. E se inscreve nesse canal pra virar um mamutinho. E tchau.